Digo em nome de Jesus, carta a igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos seus candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança e que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se consideram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixarei e não te deixar te engorecer tenho porém contra ti de abandonar-se o primeiro amor lembra-se pois de onde caísse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas Amém? Todos nós temos qualidades, todos nós temos aquilo que é bom só que uma coisa que não pode acontecer jamais porque é isso que o Espírito Santo quer que nós venhamos preservar nós não podemos perder o primeiro amor glória a Deus diga, eu não posso perder o primeiro amor isso não pode acontecer o que nós mais precisamos vigiar é nisso não perder o primeiro amor o que é o primeiro amor? quem é casado aqui ou tem namorado, namorado, noivo, levante a mão você lembra do início de tudo? hã? você se lembra? cadê? tem casal aqui? tem casal? você lembra como era? como foi a conquista? é ou não é? queria falar de sempre eu te amo pra cá, eu te amo pra lá é ou não é? amorzinho sim ou não é ou não é? princesa, príncipe toda hora e abraço daqui abraço de lá e beijo e a pergunta não vou nem perguntar posso perguntar? olha como é que está hoje? continua a mesma coisa? ou melhor ou maior? hã? e com Deus como é que está você com Deus? lembra quando você começou na presença de Deus? eu lembro eu lembro quantas vezes eu orava por dia eu lembro das madrugadas que eu levantava para buscar a presença de Deus eu lembro dos jejuns que eu fazia não para pedir bênção mas para me consagrar me fortalecer em Deus para renovar as minhas esforças e no Senhor eu lembro que eu comprei uma bíblia e essa bíblia eu li sabe quantas vezes eu li a bíblia? três vezes toda li a bíblia toda três vezes eu lembro que aos domingos de manhã a minha prioridade era primiciar a Deus eu sempre estava na igreja e um dia que eu faltei depois de muitos anos por motivo de força maior parecia que estava faltando algo em mim sabe por que? porque eu estava no primeiro amor eu queria falar de Jesus queria falar do amor de Deus evangelizar eu queria mostrar para o mundo que existe um Deus todo poderoso só que essa chama ela se acende no nosso coração pelo Espírito Santo só que para permanecer acesa nós te temos te alimentar quem está me entendendo? é igual um relacionamento para um relacionamento permanecer no primeiro amor permanecer dando o certo tem que ser alimentado não pode entrar na rotina não pode ser algo comum não pode ser segundo plano tem que haver o carinho o respeito o amor a consideração o diálogo a conversa tem que haver um tempo para os dois glória a Deus para que esse amor para que esse relacionamento venha a dar certo porque muitos relacionamentos se afastam se separam porque não procuram alimentar porque muitas pessoas caem na fé porque muitas pessoas se desviam porque muitas pessoas ficam fracas espiritualmente sabe por quê? porque param de orar porque começam a olhar para as lutas para os problemas para as adversidades para a tempestade para o vento e tira os teus olhos do foco que é a salvação a vida eterna o reino de Deus se a tua vida espiritual está bem tudo vai bem estou falando algo que eu vivo se você está bem com Deus se você está forte se você está se alimentando da palavra de Deus jejuando orando buscando vigiando com seus pensamentos em Deus eu te afirmo que você será uma benção nesta terra você vai ser uma benção aqui na terra em todas as áreas da tua vida se você permanecer no primeiro amor eu só estou de pé porque eu permaneci buscando a Deus eu permaneci no primeiro amor infelizmente eu sempre fico sabendo que os meus companheiros de altar de pregar a palavra de Deus muitos desistiram muitos pararam muitos abandonaram a fé ficaram fracos e se afastaram do Senhor e tudo por causa do maldito problema o problema eu não suportei eu não aguentei sabe eu nunca mais esqueci de uma coisa que um pastor me falou naquele dia eu até fiquei triste porque ele foi curto e grosso comigo porque eu esperava que o pastor ia orar por mim e a menor palavra forte ia ver a bíblia ia pregar pra mim ia dizer assim olha eu vou jejuar pela tua vida e ele não falou isso eu cheguei pro pastor e disse pastor estou fraco espiritualmente estou quase desistindo passando lutas perseguição calúnias triste passando luta na vida financeira a minha vida não está boa estou fraco sabe o que ele me falou só uma palavra ore vai orar vai buscar vai jejuar vale a bíblia venha para a igreja aos domingos de manhã quarta-feira dois cultos que eu sempre amei domingo e quarto busque sabe por que porque ninguém vai conseguir fazer o que só você pode fazer se você está com fome eu comer você vai se saciar se você estiver com sede eu beber água vai matar sua sede quem está com sede aqui quem está com sede aqui vou tomar água por você dá e aí sentiu um gostinho matou sua sede não assim é a vida espiritual não fique esperando ninguém lá te levantar não fique esperando ninguém ficar passando a mão na sua cabeça dizendo Deus é contigo você vai vencer não você precisa ser forte você precisa se animar você precisa se fortalecer você precisa vencer a si mesmo sabe por que todos nós passamos por lutas o inimigo vem e fala desiste para você não vai vencer você não vai conseguir você tem que morrer você tem que subir do mundo ninguém te ama ninguém gosta de você você não vai conseguir nada olha só pra você você está buscando a Deus está orando e nada dá certo ou você acha que o inimigo só fala com um com o outro fala com todo mundo fala com pastor com obreiro fala com bispo com todo mundo amém vocês gostam da rotina espiritual quem ama três vezes ao dia você acha mesmo que o inimigo nunca foi lá no bispo Bruno falar para de orar porque é difícil você acha que o inimigo não usa pessoas para dizer eu não sei como você consegue deixa de ser bobo deixa de ser besta vai viver você sabe o que é a pessoa viver concentrado tem gente que fala que pensa ah que bispo não faz nada porque tem gente ignorante que acha que trabalha é só pegar peso nas costas o bispo Bruno faz trabalho de psicólogo de profeta de advogado de médico de tudo que você imaginar e tem gente que ainda critica que fala mal cada um tem a sua função não tem um médico não tem um advogado é ou não é não tem um engenheiro sim ou não agora imagine se o bispo Bruno fala eu vou parar imagine se o bispo Bruno fala eu não vou mais fazer orações vai acabar com a roxina espiritual você sabe o que é milhões de pessoas esperando essa oração a oração da manhã dois milhões de pessoas acompanham teve um dia que o bispo não conseguiu entrar ao vivo o povo ficou desesperado há um ano e pouco atrás achando que tinha acontecido algo com ele amém o inimigo fala pare cinco da manhã mesmo cansado com sono ele não pode se dar o luxo para dizer eu vou dormir até mais tarde dezoito horas ele não pode estar em nenhum lugar andando se alimentando curtindo no shopping tomando café ele tem que estar em um lugar orando meia noite ele tem que estar em oração ele estava ontem na minha casa jantou comigo lá chegou sete da noite quando deu quase onze da noite ele disse eu tenho que ir para fazer a rotina espiritual meia noite isso é pagar preço isso é sacrificar a própria vida mas o melhor de tudo é que Deus conhece as tuas obras Deus conhece a tua fé Deus está vendo a sua dedicação a sua luta e ele vai te abençoar ele vai te honrar ele não vai abençoar só você ele vai abençoar todos que estiverem à tua volta é por isso que quem se aproxima de você se torna uma benção nem a pessoa entende nem a pessoa compreende as coisas começam a dar certo pessoas são curadas libertas portas se abrindo coisas coisas acontecendo sabe por que? porque você é a própria benção você é a própria benção Deus é contigo porque você é com ele Deus anda contigo porque você anda com ele Deus fala contigo porque você fala com ele glória a Deus 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 te ama porque você o ama Deus olha pra você e fala esse é o meu filho minha filha porque você chama ele de pai Deus fala esse é meu ninguém toca porque você chama ele de Deus meu Deus Deus é o médico dos médicos o teu médico sabe por que? porque você recorre a ele Senhor me cura tira essa dor de mim tira esse mal de mim ele vai e toca na tua vida e faz o milagre acontecer glória a Deus você precisa olhar hoje para a tua vida e ver se você está no primeiro amor eu preciso eu reconheço que necessito mais de Deus que preciso fazer mais que preciso me esforçar mais eu não posso perder o ritmo eu não posso perder o pique sabe eu não posso retroceder parar eu preciso eu preciso sempre estar no pique adorando buscando exaltando na presença de Deus mas visto eu oro em casa eu também oro em casa só que é melhor estar aqui com vocês é melhor estar aqui adorando é melhor estar aqui exaltando glória a Deus o nosso intuito não são paredes mas precisamos de lugar para adorar exaltar o nome do Senhor então aos domingos quartas-feiras o seu lugar é na casa de Deus é na presença do Senhor o seu lugar é buscando é se fortalecendo é voltando ao primeiro amor é voltando ao início de tudo eu pergunto a você pastor obreiro missionária banda obreiros candidatos jovens ovelhas como está o seu primeiro amor você está no primeiro amor você é o que você era antes você ora como antes você busca como antes o seu temor para com Deus respeito é como antes eu não me refiro a medo não eu falava com o Bispo Bruno hoje não é medo não é medo as pessoas não podem ter medo as pessoas tem que ter respeito amém tem que ter respeito não é ter medo de Deus não é ter medo de homens eu converso com qualquer pessoa seja quem for porque eu respeito a todos eu não tenho medo todos nós somos iguais tem um cargo diferente tem uma hierarquia diferente tem uma unção diferente que nós temos que respeitar não ter medo glória a Deus não tenha medo de Deus de falar Deus eu estou fraco Deus eu errei Deus eu pequei Deus eu estou precisando do teu socorro se não eu vou cair eu vou desistir porque ele é misericordioso ele vai te fortalecer ele mesmo disse lembra-se onde caiu se arrependa logo se arrependa depressa e volte a prática das primeiras obras lembra-se pois de onde caíste arrepende-te e volta a prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas candeeiro é o Espírito Santo é a presença de Deus você quer que Deus remova da tua vida a presença dele então volta hoje ao primeiro amor se arrepende vê onde você caiu vê onde você errou não vale a pena sair da presença de Deus por causa de poucas coisas não seja milindroso ah eu vou sair porque fui maltratado eu vou sair porque me olharam atravessado eu vou sair porque a luta está grande eu não vou mais orar porque a minha vida não mudou gente tem coisas que demora mais um pouco de acontecer mas acontece olhe para a tua vida hoje veja se houve uma melhora houve uma melhora está melhorando está mudando levante a mão permaneça permaneça eu busco a Deus desde os meus 15 anos há mais de 30 anos que eu prego a palavra de Deus falo de Jesus e não é fácil hoje eu lembrei porque uma pessoa me perguntou você tem pai? e eu disse não aí perguntou perder seu pai quando? aí eu lembrei e eu fiquei triste nessa hora porque eu tinha 16 anos que eu perdi o meu pai e eu tive que sobreviver perdi o meu pai há 30 anos e eu tive que lutar sem pai eu tive que ir sem ninguém eu tive que ir largar minha parentela sair da tenda e lutar e desde lá eu amo a minha família cuido ajudo mas eu não deixo de falar do amor de Deus de cumprir aquilo que Deus pediu para que eu venha a se fazer não fique achando que o pedido é seu ah eu tenho que pedir Deus tem que me dar Deus também pede sabia disso? Deus pede que você volte o primeiro amor Deus pede que você se arrependa Deus pede que você busque Deus pede que você seja fiel Deus pede que você esteja na presença dele ele pede a sua seriedade a sua honestidade ele pede que você seja uma pessoa a cada dia melhor amém e a recompensa é grande o que Deus tem para tua vida é grandioso é muito forte eu quero fazer uma oração eu subi aqui Deus me cobrando as ovelhas pastores missionários obreiros todos precisa voltar ao primeiro amor precisa voltar ao início de tudo e é hoje hoje você vai falar meu Deus eu quero voltar ao primeiro amor e aquilo que você deixou de fazer você vai voltar a fazer parou de orar vai voltar a orar parou de jejuar vai voltar a jejuar vai voltar a ler a bíblia vai voltar a vir para a igreja bispo eu não estou vindo mais eu venho só de vez em quando você vai voltar a permanecer firme com Cristo e Deus vai mudar a tua história amém quem aqui você reconhece bispo cléber eu preciso voltar ao primeiro amor levanta a mão por favor quem reconhece isso eu quero que você venha aqui diante do altar por favor não tenha vergonha bispo eu quero voltar ao primeiro amor vem aqui diante do altar por favor eu quero que os pastores todos os pastores do ministério missionários subam no altar aqui eu quero que todos que já são obreiros que eu levantei como obreiro subam aqui no altar em nome de Jesus para de fazer tudo agora as missionárias pastores eu quero todos aqui no altar de Deus para voltar ao primeiro amor esquece tudo agora esquece tudo que está fazendo a prioridade é a tua vida espiritual bispo eu preciso voltar ao primeiro amor hoje eu sinto que eu não estou no primeiro amor você vai voltar hoje você vai sentir vontade de orar de buscar de vir à igreja você vai sentir vontade de fazer o que você fazia antes e hoje você não está conseguindo mais fazer porque você está fraco mas Deus vai te fortalecer em nome de Jesus todos fiquem de pé por favor fiquem de pé por favor fez teus olhos agora eu quero que você se concentre em Deus eu quero que você pense como você estivesse no santuário do altíssimo diante do trono branco diante do Deus todo poderoso você vai abrir o coração para ele você vai dizer eu me arrependo Senhor eu quero voltar ao primeiro amor eu quero voltar ao início de tudo eu quero ser como antes eu quero ser melhor e é hoje é hoje que eu quero voltar se você quiser dobrar o joelho dobra o joelho